Bom, agora a gente faz um giro para mostrar os eleitos em outras cidades do Oeste Paulista. Em Adamantina, Márcio Cardim, do Democratas, foi eleito com 81,4% dos votos. Em Dracena, na Nova Alta Paulista, o eleito foi o professor Juliano, do PTN. Ele recebeu 62% dos votos. Em Presidente Epitácio, Cássia Furlan, do PRB, foi eleita com 48,3% dos votos válidos. E em Presidente Venceslau, Jorge Indurã, do PSD, foi eleito com 74,9% dos votos válidos. Só para lembrar no nosso portal de notícias que é o SBT Interior, tem a lista completa de todos os candidatos que foram eleitos em nossa região. Então, se você não viu o candidato da sua cidade aqui no Jornal Primeira Edição, dá para conferir lá no site. SBT Interior.com, as 202 cidades. Deixa eu te agradecer, viu, Jéssica? Jéssica ficou com a gente aqui mais de 40 dias acompanhando toda a movimentação da política, a movimentação das eleições. Fez companhia para a gente, trazendo pesquisas e informações sobre os bastidores. Obrigado pela companhia, Jéssica. Obrigada a eu pela oportunidade. Obrigada a você de casa que nos acompanhou, né, Casa Grande, em todos esses dias. E no final das contas, a gente espera ter ajudado você a eleger um bom candidato para esses próximos quatro anos. É o que todo mundo espera. A gente se vê numa próxima, Jéssica. Com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.